O Vasco apresenta sua dupla de Juninhos. O novo ganhou o apelido. Juninho Paulista, como estão chamando, tá ótimo. Mas o clima de... Acaba quando a torcida do Vasco vaia e cria um duelo com o técnico Felipão. Eu não tenho duelo com ninguém, tenho a equipe do Cruzeiro contra o Vasco. No primeiro ataque, Viola, que foi dispensado no Palmeiras por Felipão, começa a tomar as dores dos vascaínos. Romário ganha a jogada de Cris e do goleiro André e faz o segundo. Se segura, Felipão. Vem mais aí. Uma tabelinha entre Juninhos, que acaba nos pés de Viola. Ele tem calma para driblar e marcar o terceiro. Na comemoração, passa em frente ao banco do Cruzeiro para provocar Felipão. Jogando bem, em casa e com 3 a 0 de vantagem. O Vasco parece ter o jogo decidido. Parece. A reação do Cruzeiro começa no gol de Giovani. E continua no belo chute de Oseias. Logo depois, Oseias faz outra jogada. Felipe quase faz contra, mas Giovani toca por último. E o Vasco ainda escapou da virada. Em campo, duelo empatado. Mas no duelo das provocações, Felipão e Viola ainda estão jogando. A gente surpreendeu a provocação do Viola depois do gol? Por quê? Porque ele salta muro de concentração? Não surpreende nada, não. A resposta a gente não tem que dar. Tem que dar, sim, a resposta para a nossa torcida, para o nosso treinador. Aquele que nos apoia, aqueles que ficam contando historinha do outro lado, não merecem nenhuma vantagem. Essa história, mais para tapas do que para... Ainda não acabou.